Os Pássaros. A Cidade vs. O Campo. Como você está? Meu nome é Alfred Hitchcock e eu gostaria de contar-lhe sobre a minha próxima leitura. É sobre os pássaros e a sua relação de idade com o homem. Olá! Mais um dia de quarentena, mais um dia de confinamento. Como você está? Hoje eu trago a vocês um clássico, Os Pássaros, de Hitchcock. Este é um filme que se tornou mais enigmático do diretor. É aquele que foge da estrutura tradicional de roteiro e de produção que o próprio diretor utilizava. Hitchcock, para mim, ele pode ser classificado como gênio. Gênio é uma palavra que eu aplico às pessoas muito pontuais e é um peso muito grande. Ao longo da história da humanidade, houve gênios. Da Vinci, Einstein, Chico Buarque e no cinema existem poucos, mas Hitchcock é um deles. Seus filmes marcaram época, marcaram um estilo e principalmente uma reflexão sobre nós. sobre o nosso lado sombrio, aquilo que não está à vista. Que a gente ri, acha que aquela pessoa é boa, mas nem sempre. Os Pássaros começam um encontro dentro de uma loja que vende passarinhos. A mulher se depara com um rapaz estranho, que nunca tinha visto na cidade, e ela se encanta por ele. Ela rapidamente busca dados sobre ele e descobre que ele é um rapaz do campo, que mora longe. Ela, livre, independente, diz, eu vou atrás dele, eu quero conhecê-lo. E ela vai, ela compra um casal de periquitos, o passarinho do amor, e vai atrás desse rapaz. Ao chegar no campo, no interior, um pássaro ataca. E, de maneira estranha, outros pássaros começam a atacá-la e atacar onde ela está, todos que estão à sua volta. A mãe desse rapaz, ele não gosta dela, quer que ela vá embora, quer que ele se livre dela, mas ele, num ato de boa vontade, a recebe e tenta entender o que que ela quer. E aí que está o grande conflito do filme, que, ao longo da história, muitas interpretações foram construídas. E aqui eu trago a vocês a minha interpretação para compartilhar e indicar que vocês assistam esse filme. Quando ela chega no interior, é a cidade, aquela que é dita como o progresso, chega no interior, tentando pegar um rapaz e levar para a cidade. Nós já sabemos do êxodo rural que houve, que as cidades como nós conhecemos se comportam como o mais, como o mais importante, como tudo de bom e o campo e o interior como atrasado, como algo de ruim. O etnocentrismo está ali no filme do Hitchcock. Que nos faz pensar, e ela representa a cidade, e ele o campo. Os pássaros não querem a invasão da cidade no campo. A cidade representa o que é ruim. E essa é uma das interpretações do porquê que os pássaros atacam. Tem um final emblemático, tem um final que nos faz pensar muito. Não vou comentar sobre ele. Se vocês quiserem, podem deixar comentários aqui no canal do YouTube, que eu converso particularmente. Porque, por mais que seja um filme muito antigo, alguns spoilers não devem ser dados. Vamos pensar sobre como nós nos relacionamos com o lugar em que vivemos, com a ideia de cidade e de interior e o campo, a partir do Hitchcock, a partir do filme Os Pássaros. Fique bem, fique em casa. Abraços. Fique bem, fique em casa. Aplausos